A Hebraica de São Paulo promoveu mais uma noite cultural e animada no clube. A apresentação da Companhia de Dança Cisne Negro, com a participação especial da Leacá Carmel, agitou a noite de sábado. Confira! A Renomada Companhia de Dança Cisne Negro se apresentou no Teatro Arthur Rubinstein da Hebraica de São Paulo, com duas coreografias. A primeira, Senhora Margarete, do coreógrafo israelense Barak Marshall, e a segunda, Trama, do coreógrafo Rui Moreira, sendo uma apresentação única e exclusiva. Para a gente é sempre uma alegria voltar aqui, com muito prazer e com esse público deliciosamente caloroso. Então é bom você ter um grande acerto no repertório da Companhia, entre outros que a gente tem muitos, a Companhia não tem coreógrafo residente. Eu estou sempre descobrindo novos e convidando, e acho que mais acertando do que errando. Eu acabei de entrar na Companhia, esse é o segundo espetáculo, e está sendo uma experiência maravilhosa, uma Companhia que já tem tantos anos de tradição. E, nossa, está maravilhoso. E estar num espetáculo aqui, nesse lugar, nesse palco, nesse teatro, bonito, aconchegante, gostoso, foi, nossa, muito bom, muito bom. Esta foi uma noite de união cultural, já que entre as apresentações da Companhia Cisne Negro, a Leaca Carmel do clube, também subiu ao palco com duas coreografias, trazendo sempre as tradições judaicas na dança. O Cisne Negro é maravilhoso, eu já conhecia de muito tempo, e surgiu uma ideia de trazer o Cisne Negro para cá, com algumas, nós tínhamos, na verdade, a opção de algumas coreografias, né? E, bom, a trama já é uma coreografia que ganhou alguns prêmios, e essa outra coreografia, que se chama Senhora Margaret, é de um coreógrafo israelense, e quando eu olhei essa coreografia, eu falei, nossa, tem muita identificação, inclusive com as nossas danças judaicas, que tem aqui no clube, e com a Leaca Carmel. Então, por que não trazer também a Leaca Carmel para ter uma participação especial nessa apresentação? Muito bom. Quando você sai com uma sensação de uma coisa bem gostosa, bem legal, uma mistura de Brasil inteiro, e no meio botamos o Carmel. Então, é gostoso ver a casa cheia, ver todo mundo se emocionando, Cisne Negro, espetáculo, não tem palavras, é muito bom, Carmel emocionou. O Cisne foi muito importante também, né? É sempre bom poder divulgar o trabalho do Cisne, e essa ligação que teve também com o Hebraico, com o Grupo Carmel, acho que é importante, porque acho que tudo tem que ser bem trabalhado junto, e eu acho que a gente tem que difundir, conseguir difundir essa arte, né? O Carmel esse ano faz 40 anos, então a gente está num ano comemorativo, né? E a gente está tendo várias inserções, várias atividades com eles, e realmente surgiu a oportunidade de a gente estar junto aqui, na apresentação com o Cisne Negro, e antes a gente teve um workshop também com eles, então trocamos experiências, aprendemos um pouquinho desse tipo de balé, né? E para a gente foi super gostoso, eles curtiram, os dançarinos estão felizes, e realmente o Cisne Negro é uma companhia super renomada, então para a gente é um prazer estar aqui e se apresentar em conjunto com eles. Essas coreografias foram as coreografias trabalhadas no ano passado, a gente iniciou os ensaios no começo desse ano trabalhando esse repertório, e a primeira apresentação que a gente tem esse ano, e aí a gente resolveu utilizar essas coreografias para esse primeiro espetáculo. Esta noite singular trouxe muita cultura e animação para o clube. Gostei porque não é um balé todo certinho, que eles fazem uns passos devagar, eles faziam uns passos malucos, e eu gostei da apresentação também. Eu adorei, na verdade eu adoro dança, eu acho muito legal, e acho que essa iniciativa de Braka, para trazer mais cultura para o clube, vale super a pena. Achei ótimo, excelente, principalmente quando eles colocaram também o grupo Carmel, achei que foi excelente, e as duas apresentações foram muito boas, realmente estão de parabéns. Uma expressão maravilhosa, a cultura judaica junto com o folclore brasileiro, tudo isso foi muito contagiante, muito entusiasmante, e uma expressão de cultura, uma miscigenação de cultura muito interessante. Uma delícia, matar a saudade de um monte de gente que a gente não via há muito tempo, foi muito legal, valeu mesmo. E aí